Meu bebê está com várias lesões de pele vermelhas que coçam. O que eu devo fazer? Será que é alguma doença contagiosa? Tem tratamento? Como que eu faço? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma doença que acomete até 25% das crianças, que é a dermatite atópica. Fica ligado que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo. Bom gente, então vamos falar um pouco sobre o que é, afinal, a dermatite atópica? Como alergista, a dermatite atópica eu posso definir aqui para vocês como uma doença multifatorial de característica alérgica, inflamatória e alteração da barreira cutânea. O que significa isso? Traduzindo, a dermatite atópica é uma doença extremamente comum que pode acometer até 25% das crianças e até 7% dos adultos e é uma doença caracterizada por lesões de pele, muitas vezes avermelhadas, que podem ser papulinhas que coçam, então ela é caracterizada por lesões de pele, são avermelhadinhas e coçam muito. Uma das características da dermatite atópica é o prurido, que é a coceira. E em surtos ou em ciclos, ou seja, não é todo momento que muitas vezes fica com a doença, mas ela vai, piora e ela volta. Aí ela volta a melhorar e depois ela piora de novo. E aí a gente fica aquela pergunta, o que será que causa a dermatite atópica? Como eu falei para vocês, ela tem uma característica alérgica e isso tem a ver com a parte genética. Então, o que a gente sabe é que tem muitos genes envolvidos com a dermatite atópica, mais de um gene descrito, então são muitos genes diferentes locais e tem um fundo muito grande genético. O que significa isso? Se um dos pais tem dermatite atópica, a chance da criança ter dermatite atópica aumenta muito, mais ou menos para 20% de maior risco de ter doença atópica, doença alérgica. Se os dois pais têm alguma doença alérgica ou a doença de dermatite atópica, a doença de dermatite atópica aumenta para 50% de chance. Olha como fica mais comum. E parece o que as pessoas falam, nossa, parece que está aumentando no mundo. De fato, as doenças alérgicas estão aumentando no mundo, mas esse é assunto para outro vídeo, que é o vídeo de marcha atópica. E voltando um pouquinho, então, na dermatite atópica, você vai ter, primeiro, lesões que vão coçar. Em qual região? Criança vai ter na região do rosto, nas bochechas, nas áreas de atrito, onde a criança vai lá e vai, por exemplo, engatilhando, vai ter mais atrito com o chão ou com outras regiões, que é, por exemplo, o dobro de cotovelo, o próprio abdômen, se ela se arrasta, o joelhinho, as bochechas, o pescoço, é uma área que tem bastante em crianças, às vezes as axilas, que é uma área que também fica mais atritando e fica mais úmido também. Todas essas áreas podem acontecer nos bebês. Nas crianças maiores, nas crianças maiores, então aí, faixa pré-escolar, escolar, de quatro, cinco a sete anos, você vai ter uma característica mais em dobras. Como que é isso? Vai ficar mais em dobras de braços, dobras de joelhos, muitas vezes em punhos, nos punhos, às vezes nas orelhas, às vezes também no rosto, mas é mais comum nessas áreas de dobra. Ela tem uma característica também recidivante, que significa em surtos que ela vai e volta e uma característica inflamatória. Então, inflamatória fala a favor de inflamação, citocinas, fatores pró-inflamatórios que vão acontecer aí nessa pele, que vão levar à doença alérgica e fatores agravantes também que vão piorar essa inflamação. Por ser uma doença alérgica, a gente sabe que alguns gatilhos são algo que faz com que a doença alérgica piore, que é, por exemplo, poeira, o clima, então se o clima é muito quente, que a criança acaba suando, pode ficar mais incomodada, sua mais, tem essa área mais de atrito, faz com que piore também a pele. Climas muito frios ou secos também, frio e seco, por quê? Porque a hidratação ela vai estar comprometida no frio e também o próprio frio pode piorar as lesões de pele. E, além disso, o estresse, a ansiedade, então momentos que existe um maior nível de estresse e também vai fazer com que os fatores pró-inflamatórios piorem a doença e a própria genética. E outros fatores desencadeantes, como poeira, poluição, infecções, se a criança fica doente, ela pode ter mais fatores desencadeantes e piorar a dermatite atópica. Algo que sempre me perguntam é, será que a dermatite atópica é contagiosa? Gente, dermatite atópica não pega, não é uma doença contagiosa, uma doença alérgica. Só que muitas vezes a criança e o adulto com dermatite atópica, ele pode ficar estigmatizado, ele vai ficar com vergonha de mostrar, porque é uma doença que ela mostra, ela tem aparência. Então, você vai ter lesões muitas vezes no rosto, na pele, as pessoas vão perguntar o que é, vão achar que a pessoa está doente, que ela está com alguma doença contagiosa, quando na verdade não é. Muitas vezes vai achar que a pessoa se agride ou outra pessoa agride a criança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma doença que tem tratamento, que a gente precisa cuidar com muito carinho as crianças e os adultos com dermatite atópica, porque eles precisam ter esse acolhimento e entender que a sua doença multifatorial não tem uma cura específica, uma cura completa, mas tem tratamento no qual a criança ou o adulto vai ter uma vida normal. Então, hoje tem muitas coisas que a medicina avançou e a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Mas nesse primeiro vídeo, eu queria falar um pouquinho para vocês mais sobre esse apanhado geral. Então, lembre, é uma doença alérgica com característica inflamatória e uma alteração da barreira cutânea. A alteração da barreira cutânea é a própria pele da pessoa, ela é alterada, é uma pele mais seca, é uma pele que ela consegue reter uma menor quantidade de água. E por reter uma quantidade menor de água, ela desidrata mais rápido, ela resseca mais rápido e faz lesão. Pelo fato de fazer lesão e coçar, a pessoa acaba aumentando a lesão pela coceira. O próprio proído gera mais lesão, mais inflamação e vira um ciclo vicioso. Por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe aqui o seu comentário, o que vocês querem saber mais sobre esse assunto. Se inscreva no canal e também coloca aí o seu like para a gente aumentar a relevância e aumentar mais a chance de mais pessoas verem esse vídeo. Bom, até a próxima. Tchau, tchau!